Música Carne Miranda, a pequena não dava, hoje apenas uma lembrança. Música O chico, chico, tá, tá outra vez aqui, o chico, chico, tá comendo meu zumba. Música Chico, 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 tem, 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 tem que se alimentar, quem vai comer umas linhocas no bom mar. O chico-chico tá, tá outra vez aqui O chico-chico já comendo o meu fuma Eu sei quem é e vem, o viver no meio que tá Eu sei quem é e me Couemia hoje rouxou O chico-chico chico! O chico-chico tá, 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 tá É isso, tipo-chico tá, tá, tá É isso, tipo-chico, e ensina cuckoo em aquele Fluca And when he says cuckoo, He means it's time too É Tico Tico É Tico Tico Aplausos 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 Quem vai comer umas minhojas no pomar? O chico, chico tá, tá outra vez aqui O chico, chico já vai comer no meu fuma Eu sei que ele vem viver no meu fuma E vem como ele agiu, como ele rugiu, parou O chico, chico, chico O chico, chico, chico This chico, chico He's the cuckoo in my clock And when he says cuckoo He means it's time too It's time Chico, chico tá Tá outra vez aqui O chico, chico, chico Já comiéndome o fuma O chico, chico, chico Tem que se alimentar Quem vai comer umas minhojas no pomo O chico, 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 chico